E a ZF, que é uma das principais fornecedoras do mercado de veículos do mundo, uma empresa alemã, apresentando cada vez mais as tecnologias de veículos autônomos, seja para veículos de passeio, veículos comerciais, inclusive caminhões. Então a ZF apostando alto e mostrando carros conceitos que podem rodar sozinhos. E essas tecnologias também estão presentes em diversas marcas, diversas montadoras. Então a ZF fornecendo para várias montadoras essas novas tecnologias. A ZF está apresentando aqui em 2019, no CES de Las Vegas, o que tem de mais moderno no segmento da condição autônoma. Para você ter uma ideia, a gente está lançando aqui no salão uma central eletrônica de inteligência artificial chamada ZF ProEI RoboThink. Essa central eletrônica é capaz de realizar 600 trilhões de operações numéricas por segundo. É o que tem de mais moderno para o segmento automotivo de condição autônoma. Como o mote da ZF é o CIFI Connect, você pode considerar essa central eletrônica como o pensar do carro. O que ela faz? Ela capta todas as informações recebidas dos sensores, também desenvolvidos pela ZF, processa e faz com que o carro tome as suas decisões. Por falar em sensor, a ZF está apresentando aqui uma linha completa de sensores, câmeras e lidar também. que é responsável com que o carro enxergue. Ou seja, você tem uma visão 360 graus do carro, que eles conversam entre eles e mandam as informações para a central eletrônica. E essa central eletrônica, por vez, faz com que o carro freie, acelere, vire para a esquerda, vire para a direita. Ou seja, ele toma as decisões que têm que ser seguidas. Uma outra novidade apresentada pela ZF é a van, que vocês podem notar na imagem. É um carro totalmente autônomo. Ou seja, através de um aplicativo no tablet, você chama o carro, ele vem até você, seja onde você estiver, na porta da sua casa, na porta de uma loja, enfim. Você chama para um aplicativo, o carro chega, você passa a coordenada para onde ele tem que ir, seja lá para uma escola, seja para um supermercado, e o carro de forma autônoma, sem motorista, mas com total segurança, respeitando as legislações de emissões, ele te leva para onde ir para o seu destino final.